O meu viver, o meu viver, o meu viver no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver no sertão é vaquejada É isso aí rapaziada, estamos aqui na Vila da Pimenteira Onde hoje acontece aí a segunda cavalgada do Sítio Alto Bonito Isso mesmo, Sítio Alto Bonito hoje recebendo toda a Vaquerama, Nação Forzeira e amantes do esporte Já se encontra boa galera no local e a gente está aguardando por mais pessoas Inclusive vai ter várias apresentações de cantores, berranteira E é isso aí, Alex Produções registrando tudo Eu, Maestro do Gado Locutor, já dei início da minha participação Daqui a pouquinho a gente irá sair com a cavalgada, fazer um trajeto maravilhoso E aí na chegada as atrações começam o grande forró, o grande show Então é isso aí, segue lá no Instagram, Alex Produções CP Vai no Youtube também viu E aí confira todas as cavalgadas que acontecem em nossa região de todo o estado do Pará Alex Produções CP, arrasta pra cima e vem com nós O meu viver, o meu viver, o meu viver, o meu viver no sertão é vaquejada De manhãzinha eu vou para o burral, é natural, tira leite da vacada Fazer coalhada para negadar comer, o meu viver no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver, o meu viver, não sentar, não é maquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver, não sentar, não é maquejada Isso aí minha galera das redes sociais que segue a gente, a galera aí que gosta das cavalgadas É isso aí, mais uma vez estou aqui na cavalgada do sítio Alto Bonito É isso aí, na Vila da Pimenteira em Santa Luzia do Pará Estou aqui com os organizadores de frente que fazem parte, claro, da comitiva Meu amigo Rogério, minha amiga Vanessa, quero até agradecer pelo convite E perguntar aqui, em poucas palavras da Vanessa, como que ela se sente aí organizada de frente Fazer parte de uma comitiva sensacional como essa Como que se sente hoje organizando uma festa dessa, nossa cultura, nossas tradições Que vem tomando de conta da nossa região nos últimos dias É muita gratidão porque não é fácil, sabemos que organizar um evento desse não é fácil É uma gratidão imensa que a gente sente, é uma felicidade, é difícil é Mas é muito satisfatório para a gente ver que a gente está conseguindo, que a gente conseguiu chegar até aqui Não foi fácil, mas a gente conseguiu E a gente está muito feliz, muita gratidão, muito feliz em nome do meu marido Rogério Em nome do nosso amigo Francisco que não pôde vir, que está organizando lá também, esperando a chegada Eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui com a gente Todas as comitivas fizeram presente, todos os nossos patrocinadores que nos apoiaram Nos deram esse apoio E a gente só tem a agradecer cada um, se a gente conseguiu realizar esse evento hoje É graças a todos os nossos patrocinadores, apoiadores que nos deram essa força E também aos nossos amigos que, nesse ramo da cavalgada que a gente entrou A gente fez muitas amizades, a gente sabe que a gente pode contar com todas elas E a gente é muito grato a cada um que está aqui hoje, nossos amigos, as comitivas aqui presentes Gratidão a cada um que está aqui Obrigada, Maels, por estar aqui presente com a gente Muita gratidão Palavras aí da Vanessa, ela que faz parte da comitiva Sítio Alto Bonito Ao meu lado esquerdo também tem aqui meu amigo Rogério Quero perguntar para eles também como é que eles se sentem em fazer parte, em organizar um evento como esse Só quero agradecer a Deus e cada um dos nossos patrocinadores que nos deu essa força Que é o segundo ano já da nossa comitiva E se Deus quiser vai dar certo, já está dando Só tenho que agradecer a Deus e a vocês também que estão nos ajudando aí a divulgar tudo Só tenho que agradecer a cada um de vocês e aos nossos patrocinadores Falamos aí com a organização do evento Onde o show está apenas começando E daqui a pouquinho Alex Produções está por aqui para registrar todos e os melhores momentos Segue o homem no Instagram, Alex Produções, CPI, vem com nós E bora galera, estou aqui com o participante da Cavalgada Falamos aí com os organizadores Agora eu vou falar aqui com um dos participantes É isso aí Participantes sempre tem uma palavrinha diferente E dizer para a gente como que eles se sentem em fazer parte Não somente da cultura, do esporte, da tradição Mas sim em se sentir um evento como esse organizado por amigos Agora há pouco uma das organizadoras falou que na Cavalgada a gente faz muita amizade E aqui é uma das amizades que a gente tem feito, graças a Deus deu certo, né? A parceria da Cavalgada, do esporte, da cultura A gente vem se encontrando todos os domingos E hoje não foi diferente Falamos com os organizadores para agora perguntar Em palavras com o meu amigo Daniel Castelo Daniel Oi Manos, bom dia, bom dia Alex Sempre agradecer sempre a Deus, né? E o que o Rogério falou é verdade A gente faz muita amizade nas Cavalgadas A gente faz muita parceria A gente é amante do movimento E eu estou muito feliz, segundo a Cavalgada deles Por motivo de muita felicidade a gente está aqui E é isso, é sucesso total Um abraço a todos Tamo junto A parceria continua Sempre agradecendo a Deus, Pai Criador do Universo E as parcerias e amizades boas que a gente tem Obrigado a toda a equipe de filmagem Alex Produções Vamos simbora Já acabei meu dinheiro E a morida eu vou levar Pois ela é muito bonita E eu não posso abandonar Qualquer homem se engordeta Com um beijo de... Onde a gente para pra se divertir Onde a gente esquece os problemas Para um pouco pra refletir Obrigado meu Deus Obrigado minha Nossa Senhora de Aparecida Por mais essa noite que passou Daíra é início Obrigado minha Nossa Senhora de Aparecida Pelo dono da voz Na profissão que exercemos Ah, também temos uma oração que fala Mais ou menos assim Oração A Nossa Senhora de Aparecida Ou Senhora Aparecida Que por Deus foi escolhida Padroeira do Brasil Em todos os lares e adorada Entre as folhas consteladas Do mundo azul, cordeiro Desde o palácio enfeitado Até um ranjo abandonado Lá nos confins do sertão Existe imagem querida De Nossa Senhora Aparecida Dando a sua proteção És a luz dos viajantes Que estão indo na distante Com o coração a sentir Ô Senhora Aparecida Olha aí minha mãe querida Que está bem longe de mim Quando encontra algum fracasso Rola o dominado pelo cansaço E aperta a sua imagem E a Senhora Aparecida De novo me dará coragem Quantas mães juntaram os becinhos Vendo morrer o filhinho O seu santo nome ela chama E a Senhora Aparecida Devolve de novo a vida Do filhinho que ela tanto ama Eu sendo um simples artista À procura de conquista Vou pela estrada da vida E levo comigo A imagem e a confiança De Nossa Senhora Aparecida Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Uma salva de palmas A Padroeira do Brasil Eita porrazão Bora Zézinho Está sumindo Uhul Didi maravilha Nessa casa tem goteira Engane-me Vai nessa casa tem goteira Engane-me Engane-me Lá no bairro de Noro Tem alguém que eu adoro Ela é a ilusão Pra aumentar o meu castigo Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Uhul Por incrível que pareça Na frente da minha cabeça Tô morrendo de paixão Se eu lavar de outro braço Vou meter pica no peito Supoca no coração Nessa casa tem goteira Fica em mim Fica em mim Fica em mim Mas nessa casa tem goteira Fica em mim Fica em mim Fica em mim Me engane-me Estou apaixonado Com tudo e ciumado Daquela linda mulher Meu sentimento é profundo Não quero nadar no mundo Se ela não me quiser Estou apaixonado Mas esquecerá Não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu lavar de outro braço Vou meter pica no peito Supoca no coração Nessa casa tem goteira Fica em mim 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 É que se desce É que se desce É que se desce É que se desce Bora Coca-Cola Fica em mim 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 Eu cheguei na capital e direto da fronteira Com a mala de esperança, derramando peras beiras Eu ainda estou salido procurando quem me queira Se a calça não quiser, na minha terra tem quem queira Tô namorando uma loregada, mexendo as cadeiras Tá bonita e negadinha, que nem pingo pra carreira Eu já estou calicirando e me pegando na teideira Se a calça não cuspir, na minha terra tem quem queira Meu disco vende bastante como um passeio de carreira Procure qualquer boteca, deve ter na prateleira Mas se a calça não gosta, se acha que é uma poiqueira Não preciso nem querer, na minha terra tem quem queira Tem uns amigos no peito que são muito cavaleiras Fizeram o bolão da ló que correu segunda-feira Acertaram aqui no cheiro, mas já está bem na poiqueira Se a calça não cuspir, lá no espinho tem quem queira Tem uns amigos no peito que são muito carradeiras Fizeram o bolão da ló que correu segunda-feira Acertaram aqui no cheiro, mas já está bem na poiqueira Se a calça não quiser, na minha terra tem quem queira Quando eu brinco pra minha namorada, no outro dia ela me liga Enchendo o saco, e eu digo E me masquei a pala, sem serino eu capotei o vinho do Pablo Pois o cavalo eu dei com cerveja E no café tomar uma dose de pachaça Não vem com esse papo de bom dia, meu bebê Tô com raiva da ressaca, mas ainda de você Bom dia o quê? Eu acordei agora, tu querendo é beber Bebe, roda o IGT Eu acordei agora, tu querendo é beber Me deixa beber, me deixa beber Seu Bilu Bilu não foi fiar você Me deixa beber, me deixa beber Bilu Bilu não foi fiar você Me deixa beber, me deixa beber Seu Bilu Bilu não foi fiar você Quando eu brinco com a minha namorada, no outro dia ela me liga Enchendo o saco, e eu digo E me masquei a pala, sem serino eu capotei o vinho do Pablo Pois o cavalo eu dei com cerveja E no café tomar uma dose de pachaça Não vem com esse papo de bom dia, meu bebê Tô com raiva da ressaca, mas ainda de você Bom dia o quê? Eu acordei agora, tu querendo é beber Bebe, bom dia o quê? Eu acordei agora, tu querendo é beber Bora, vai vindo, roda Me deixa beber, me deixa beber Seu Bilu Bilu não foi fiar você Me deixa beber, me deixa beber Aí é o homem do panel Seu Bilu Bilu não foi fiar você Me deixa beber, deixa beber Seu Bilu Bilu não foi fiar E pela intercessão de Nossa Senhora de Aparecida Padroeis de todos os vaqueiros E torcendo juntamente a paz celestial Ao soberano Deus, o dono da vida Ao dono de tudo E a ele a quem pedimos A Nossa Senhora de Aparecida Como mãe e padroeira do Brasil Que diz ela a proteção divina Para que tudo ocorra bem Para que tudo possa dar certo Assim como continua na paz que permaneça Eu te peço que proteja o guardo e o ilumine E abençoe a cada um de nós Dizendo em uma só voz Independentemente de criação religião O que importa é a nossa fé Que retire o seu chapéu da cabeça E diga comigo mais ou menos assim Pai nosso que está no céu Santificado seja o vosso nome Vem a nós e o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra É que estão nos céus O bom nosso de cada dia nos dê hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A que nos tenha cumprido A mão das jovens caindo em tentação Mas lembra-nos do mal Amém Palmas de palmas a padroeira do Brasil Que o proteja e o guardo e o ilumine Uma ótima brincadeira a cada um de vocês Uma ótima festa Que tudo possa ocorrer bem Que Deus o abençoe E até a próxima oportunidade Assim se Deus quiser Obrigado meu povo Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Me lembra quando a gente se conheceu No dia da fazenda de dinheiro Eu pedi pros seus pais pra casar com você Ele falou que não aceitava o raqueiro Amor, olha que vento deu raqueiro Pra gente fazer o amor inteiro Amor, olha que vento deu raqueiro Pra gente se amar o inteiro Olha que vento deu raqueiro Olha que vento deu raqueiro Pra gente fazer o amor inteiro Amor, olha que vento deu raqueiro Pra gente fazer o amor inteiro Olha a pessoa do ar e da rua Me toma me Raw, olha que advento deu raqueiro Amor, olha que vento deu raqueiro No dia da fazenda de dinheiro Eu pedi pros seus pais pra casar com você Ele falou que não aceitava o raqueiro Amor, olha que vento deu raqueiro A gente só se torna o livro 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 A gente só se torna o livro